Estrada de Guiné para Palmeiras, só que eu não tenho aqui GPS, não pega, não pega Auto da Estrela, não pega sinal aqui de internet, eu tô sem internet, não sem internet, então aqui é a estrada que vai para Palmeiras, acredito que seja, né, porque não tem nenhuma placa informando a localização para onde você vai, você chega numa verificação, tem para esquerda, direita, chegando lá, não tem, não tem, só de condomínio, de venda de condomínio, mas informando Palmeiras para lá, Lençóis para cá, outros filósofos, não tem, sítio Pedras Belas passando, sítio Pedras Belas, passando uma casinha, aqui, uma burra, uma parcela, assim, então vamos ver, chegamos em Palmeiras, espero que dê em Palmeiras essa estrada, né, eu sei, só faltou fazer o círculo e voltar para Mucugê lá, em Mucugê de novo, por fora, sei lá, vamos ver o que que dá aqui a estrada, não tem informação, tudo muito lindo aqui, saímos de Guiné, da Chapada Maravilhosa, parente lá, pessoal, tudo gente fina, bacana, só que a estrada aqui, né, deixa a desejar um pouco, muito esburacada e não tem sinalização.